Agora ele vem, é pintado? Olha, tem pra terra ainda, o Andrézão E o Ambiton Ah, é pintado Corre, Beno, corre, corre Olha o tamanho da matrinchã Matrinchã? Dá uns 6 quilos Não pulou? Val, nunca vi matrinchã desse tamanho Val, dá uns 6 quilos Olha aqui, Vilma, eu vou erguer ela só pra você ver Olha lá Dá uns 7 quilos Ô, louco Dá uns 7 quilos, olha lá Olha lá Matrinchã ou tambacu? Matrinchã? Ué, pra mim que é tambacu Olha lá, filma lá, filma lá Eu não sei o que é Eu acho que é tambacu É matrinchã gigante, eu acho Mas não pulou a linguagem do pular Nossa, quantos quilos? Tambacu, é Caraca Ô, pai, vem com atenção Olha o tamanho, filma É muito grande Vai, mostra o bichão Tomolinho Ave Maria Oi Fissão, hein? Eu vou trabalhar bem certinho ele Aí você queria bater artificial, né, tio? Eu peguei na rabada, né? Aí sim, vai escondendo ali Você perdeu uma, perdeu outra Mas não era desse tamanho aqui não Nossa, isso é patinga Não, é tambacu É com rabo preto, hein? É branco, pai? Vai, ergue pra não ver Filma aí Ai, tá doendo o braço Aí, 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 tá doendo o braço Eu vou rebentar ali Vou trabalhar certinho Não vou Não vou realizar filmagem, não Tem até plateia Vai Vamos tentar Você viu ele, já? Não Ganhado Olha Eu não tô conseguindo levantar ele Tá tão pesado, sim Ó Ó Toma, Alinho É? É dos antigos? Olha ele Olha lá Olha lá, hein Ah, dá mais de 6kg Será? Eu acho que dá Acho que não dá Olha lá Uns 4kg Não, que 4kg? Olha o tamanho Tem balanço Aquele lá do senhor Deu 6kg Aquele dia Era grande Olha, olha A mãe da barriga dele Vai, vai Põe Mas tem que bloquear ele aqui agora Senão zoa, né? E ele brigou muito pouco Pra 6kg Pôs 6kg É Mano, tá contra o sol Aqui no outro lado Ah, boa E ele quase perdeu 100m dele É? O bicho não parava de correr Ai, meu bracito Olha lá, olha lá Ih, que cipo Rapaz É dos verdão, cara Traz aqui Traz aqui Oi Breno, quer que segura a vara? Traz ali, cara Traz com atenção Traz rápido Ui, que bonita A vara está filmada Cuidado, cuidado Não segura na linha, não Não Agora você vai ter que trazer ele aí Não dá boi pra ele, não Não Aqui é o peso dele Quantos quilos? Nossa cabeça 5kg Oi, é verdão, cara Esse é dos antigos, André? 3, 2 Ah, esse é dos antigos Rapaz, que bonito Assustou Esse é aquele um que você vê o lombo dele no meio ali no aerador Aqueles bicho brutos Depois eu ia quebrar meu dedo por dizer isso aqui, né? Tá mesmo? Não Não Pô, Breno, acho que não sei que hora eu não estava filmando Quebra o dedo Quebra o dedo Não Não Oi, abrindo dos verdão, cara O que você está filmando? Caceta Depois você desinstala o aplicativo aí Uu, só que fica apolado, né? Uu, bichão Libera nós Você está dentro da água já É Você está bobeando aí Vau, como bobeando, quer tirar? Não Você tira então Não, não, pode ir Você perde o alicate e pior ainda Eu estou bobeando, bicho, olha o tamanho do bicho Não tem para saguar Está tomando, viu? Está pepindo, André? 3,19, 5kg, é sério Segura a firma de casa Que ele leva ali cá Então não segue Casa do sol Tem um pelo, Pé Você é grande, hein? Grande Andrézão, o nosso câmera mesmo Então, pega na linha, Vau Você pega na linha, vai cagado Deixa ele boiar que ele vem Daquele jeito que ele veio lá Tá Aí eu vou pôr um pedágio Põe Tira o chinelo Tira o chinelo Ele está cansado Está tomando linha Está tomando linha Vamos lá Pé Torceu ali, hein? Cadê? Cadê a chance agora? Então vem Vem Ai, ai, não, 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 não Peraí, peraí Está saindo a filmagem, André? Calma aí, Vau Não cansa, André? Olha, está tomando linha, cara Vai, velho Essa raça ali Na pôr d'água De lá Aqui A raça da pôr d'água De lá Calma Calma A gente está longe, hein? Não, não Não está vindo Peraí, não está vindo Calma, calma, calma Calma, que está difícil Calma Nossa Que cepa Pai Seis quilos, velho Seis homens Passar agora, né, tio? Ah Até morgamos Calma Peraí Peraí, peraí, peraí Vou tentar fazer o cranchar Agora Peraí, está pesado pra caralho Calma aí, tio Peraí 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 Peraí, está difícil É agora É agora É agora Peraí É agora Só pegar pela guelta Que não dá nada Peraí Peraí, peraí Peraí, ajuda aqui Peraí, ajuda aqui Pode ficar Peraí Deixa eu vir Segura com a sua vida, hein Ô, louco Pai, dá uns 7 quilos, André Segura com a sua vida, hein Ô, André Ajuda Nossa, André 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 Grande Ah, moleque Peraí, mostrei Mostrei André Grande Calma Ô, louco Tira a mão, pai Que dó Tira a silenzola daqui Peraí Tem que gostar de ver isso, cara Tá de caixa, tá aí dentro Aí André André, só Olha pra aí Olha isso Ô, louco Ô, louco Vê quantos quilos dá, Breno Vamos ver Onde já fala no vídeo Vê se tá filmando Dá 9 quilos 8 quilos 9 quilos 8,5 Caceta 8,5 Vamos ver aí Que da hora, cara Caramba Vamos bater umas fotos dele Tira umas fotos Onde você vai soltar Vou deixar uma pedra ali Vai Vamos com o peixe Ele cansou tanto Pôr ele aqui assim E solta o alicate Pra ele empurrar É Vou tocar aí Nossa Roscou no dente Roscou no dente Vai ser dos antigos, hein, Breno Olha aqui Só te pegou no beijo Se não te ativei ele Vai Ai, tá forte Tá forte Tá forte Tá forte Tá forte Já era Nem me deixou filmar Já era Não deu Tchau 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 Tchau